Fala pessoal, tudo beleza? Seguinte ó, para tudo que você tá fazendo, tô fazendo aqui umas algazarras porque eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Principalmente se você for aquele aluno que deixou o violão meio de canto, que tá meio desanimado, meio borocochou, que deixa pra ver os vídeos depois e aí acaba perdendo as oportunidades. E essa realmente é uma oportunidade única, algo inédito na nossa escola, que vai vir pra mudar o jogo no seu aprendizado do violão de uma vez por todas e você atingir os resultados que você sempre sonhou. Então presta atenção nesse vídeo aqui. Não é longo, mas é super importante. Fechado? Ó, muito em breve, muito em breve, vai rolar uma semana completa pra ajudar principalmente aqueles alunos que desanimou, deixou o violão um pouquinho de lado, pra quem teve imprevistos e não conseguiu se dedicar da forma que gostaria no aprendizado do violão, começou o curso, mas aí, pô, aconteceu alguma coisa, teve que deixar o violão um pouco de canto. Pra quem adquiriu o curso, mas se perdeu logo no começo ali e acabou nem começando o curso direito e tá, pô, larguei de mão. Pra quem tá se sentindo perdido, travado, em qualquer faixa do curso, em qualquer etapa, não importa se tá na faixa branca, faixa verde, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, deu uma travada e quer destravar de uma vez por todas. Pra quem quer dar um gás a mais, uma injeção de ânimo, pô, Rafa, eu tô treinando, mas eu lembro que no começo eu era mais animado, agora, sei lá, tô meio borocochô, quero dar essa injeção de ânimo pra deslanchar de uma vez por todas. Pra quem busca recomeçar, reorganizar os seus treinos, reativar aquela vontade absurda de tocar as músicas que gosta. Então, pra vocês, esse evento vai acontecer. Tá bom? Se é o seu caso, principalmente, então, missão obrigatória é você participar desse evento. Você só não vai participar se você não quiser, tá bom? Porque vai ser muito legal e muito simples pra você poder participar. Como é que vai funcionar esse evento? Será uma semana completa de aula, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, onde eu vou te ensinar desde como reorganizar o seu treino, a sua rotina de treino, mesmo que você tenha cinco minutinhos por dia pra treinar, ou se você tem o dia todo livre pra você treinar, não importa, você vai entender o que você precisa fazer, como que você deve organizar o seu treino, o que você deve dar prioridade pra você ter os resultados que você gosta, pra você conseguir tocar as músicas que você quer, tá? Ensinar como ampliar o seu repertório, tocar aquelas músicas que você mais sonhou de uma forma simples, de uma forma descomplicada, de uma forma que você não se perca, nem trave novamente no seu aprendizado. Vou te ensinar treinos práticos pro seu dia a dia, pra você ter resultado, mesmo com pouco tempo de estudo por dia. Vai ter sessão de perguntas e respostas pra você falar direto comigo, tirar todas as suas dúvidas, vai ter sala interativa pra você falar com os outros alunos, compartilhar os aprendizados, vai ter acompanhamento via WhatsApp incluso, e também você vai receber uma rota de treino, um GPS personalizado, que você vai personalizar junto comigo, tá bom? Em tempo real, pra você não parar mais nos seus estudos e ter os seus resultados, não desanimar nunca mais. Nunca mais vai deixar o violão de canto com essa rota personalizada. Ou seja, você vai sair desse evento e ainda vai ter essa rota pra você seguir no seu dia a dia. Não vai acabar o evento, você não vai, ah, pô, acabou, agora o que eu faço? Não, você já vai sair de lá sabendo o que fazer pra sempre. Show? A data desse evento, o valor de inscrição desse evento, como garantir a sua vaga pra participar desse evento, tudo isso eu vou falar num próximo vídeo, tá bom? Até pra não estender demais, e hoje eu queria só te passar que vai rolar esse evento e muito em breve. Então, o que você tem que fazer a partir de agora? só prestar atenção em todos os vídeos que chegarem aí pra você, ok? Então, fica de olho em todas as mensagens que eu ou o Bruno ou a equipe enviar aqui pra vocês. A partir de agora, o olho aberto, fica ligado aí, sinal de alerta lançado pra vocês, esse evento tá pra acontecer e é muito em breve. Beleza? Tudo, data, valor, tudo isso eu vou falar no próximo vídeo. Tamo junto e a gente se vê. Tchau, tchau, até a próxima.